Olá, eu sou Luciana Araújo e esse é o canal Foco no Crescimento, um canal de empreendedorismo da RCKY. Me faz uma pergunta. Me responde uma coisa, você já utiliza um sistema de gestão que integra todas as áreas da sua empresa? Calma. Quantas planilhas, aplicativos ou cadernos de anotações você usa para administrar as áreas do seu negócio? No estoque, como você controla o estoque de cada produto? E nas vendas, você utiliza algum sistema no seu caixa que dá baixa no produto a cada venda? E na entrada de notas, na chegada de novas mercadorias, você utiliza um sistema para esse processo? A pergunta agora é, a última, prometo. Você utiliza só uma ferramenta para o controle de todas essas áreas? A realidade de algumas empresas é de não utilizar um sistema que integre todas as áreas do seu negócio. Por que que isso é um problema? Cada departamento utiliza de uma ferramenta e isso prejudica na gestão do seu negócio e principalmente nas tomadas de decisões. Como efetuar a compra de novos produtos só pela falta no estoque, sem saber como realmente estão as vendas desses produtos, como estão as saídas desses produtos. Fazendo dessa forma, você pode enfrentar dois problemas no seu negócio. O primeiro, comprar uma quantidade a mais, o que vai fazer com que esse produto fique encalhado no seu estoque. Ou comprar uma quantidade insuficiente, uma quantidade que não vai atender os seus clientes. Então, gente, se você já utiliza um sistema de gestão, verifique a possibilidade de integrar todas as áreas da sua empresa. E boas vendas! Foco no crescimento!